Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal e a TV Globo, em que uma jornalista muito conhecida e ao vivo decidiu homenagear o Barba. É claro que não foi com tanto amor assim. Ela praticamente calou o Barbudo ao vivo e o negócio ficou meio sério. E o Barbudo e a Janja estavam viajando e bateram de frente com o ex-ator da também TV Globo, que decidiu mandar um recado para o casal e para muito mais pessoas. E o clima, rapaz, subiu, a temperatura subiu e o pessoal não gostou muito. Você vai ver tudo isso e muito mais. Mas antes, eu sou o Leomilão. Fala aqui do Rio de Janeiro. Comenta para mim, pessoal, de onde você está nos assistindo, que é claro, eu fico ali muito feliz em te mandar um enorme abraço. Mas é claro que eu só te peço duas coisinhas. Aliás, deixa seu like e se inscreva em nosso canal. Sem mais delongas, vamos dar início aqui ao nosso conteúdo, que é sensacional. Você ainda está junto com o Capitão? Se sim, deixa seu like e comenta, estou com o Capitão. Essa mulher tem o seu respeito, sim ou não? Se sim, comenta, eu respeito a Michelle. E se bora, minha gente, se bora, tá bom? Eu vou te mostrar primeiro um vídeo aqui do nosso Capitão, lá na praia. Em seguida, eu já vou direto para o assunto principal, tá? Mambucaba. É... Olha ele levantando a mão para dar um abraço, que coisa maravilhosa. É o Capitão do Povo, Cici, digita 22. Vou te mostrar primeiro a jornalista da Glubbs, e depois eu vou para o ator, tá bom? Que é algo sensacional, olha aí. ...deboche sobre o dia de hoje. É absolutamente incabível. O ministro Paulo Pimenta, que é o chefe da comunicação social, então está sob a seara dele, a área dele, o setor que faz a postagem, ele diz assim, que é difícil para quem raciocina em linguagem analógica tradicional entender o papel dos algoritmos nas janelas de oportunidades e fluxos que a comunicação digital precisa considerar. É como se tivesse um trem em alta velocidade passando. Se eu ficar na frente, sou atropelado. Se eu embarco junto, viajo na velocidade do trem e levo junto a minha mensagem. A mensagem principal é a dengue e o trem é a pauta do dia. Agora olha o que ela fez ao vivo. ...a busca e apreensão nos endereços de Carlos Bolsonaro e que encontrou o ex-presidente, mas outros dois filhos. A avaliação do ministro é completamente descabida na minha avaliação. Ele está falando de comunicação institucional. Ele não tem que usar uma estratégia de comunicação para levar ao maior número de pessoas, fazendo pouco caso de um determinado grupo, que pode ser político, pode não ser, não importa. Não cabe. Não cabe a Secretaria de Comunicação Social fazer um tipo de postagem dessa, nem fazer uma alusão ao que aconteceu. Se tivesse sido... Ela praticamente defendeu o capitão. Rapaz, por isso que fica um temporal no Rio de Janeiro. ...uma postagem dessa no período da Lava Jato, fazendo uma alusão ao ex-presidente Lula, como é que se sentiria o ministro Paulo Pimenta? Então tem aí uma imperícia abissal, mas é tão, tão, tão abissal que isso ajuda na vitimização. Porque o bolsonarismo, ou o Bolsonaro, melhor dizendo... Sensacional, né, pessoal? Rico, que coisa boa demais. E agora o Vitor Fasano, olha o que ele falou. Ele já tinha falado muita coisa e ele voltou novamente para deixar claro de uma vez por todas. Pessoal, deixe seu like, se inscreva aí. Muito obrigado pela sua presença. Eu não tenho nem palavra para dizer a insatisfação que eu vejo colegas meus defendendo esse bandido. Ah, é fake news. Como é fake news? Vocês lembram anos atrás, onde nós ficávamos na fenda da televisão? Os escândalos de corrupção incessantes, todas as noites, batendo a nossa cara. Roubamos trilhões, desviaram trilhões, mais um bilhão aqui, mais um bilhão ali. Durante anos, e finalmente a Lava Jato nos deu um suspiro para a nação. Comenta aí, parabéns, Vitor Fasano. Em que nós podíamos, finalmente, botar na cadeia essa turma que nos roubou há tanto tempo. É que as pessoas esquecem que esse dinheiro roubado, e é muito dinheiro roubado, não é um celular roubado. É muito dinheiro desviado. A alma humana deve perdoar sempre. Sensacional, né, pessoal? Sensacional. Continue comigo aqui, que eu ainda tenho outras coisas para te mostrar. É, e o Boulos, passou o maior vexame dele, Marcos Uchoa, praticamente a jornalista da... Eu esqueci de onde que ela é, tá? Ela praticamente, assim, humilhou no bom sentido o Marcos Uchoa, cara. Eu venho com que tem muita coisa boa. Vou te mostrar primeiro o Boulos, passando uma vergonha enorme. Filhas vão comigo. Por um apresentador, olha aí. A gente vai junto. Então eu acompanho os preços do mercado, porque sou eu que vou lá pesquisar e pagar. Preço do óleo, baixou. Feijão, baixou. Leite, baixou. Alguns dos itens importantes, básicos, carne, baixou. Me fala onde é esse mercado aí, Boulos. Eu quero ir lá, porque eu fui lá no mercado, comprei 18 itens, deu 200 e pouco. Ainda não tá dando pra todo mundo fazer o churrasquinho de fim de semana, mas já baixou. As pessoas estão comendo mais mistura do que estavam no período anterior. Então você tem uma melhora na condição de vida. Pra quem? Pra quem essa melhora aí? E o churrasco sendo desmascarado ao vivo. Que isso? Em detalhe, é ao vivo por um jornalista. Como é que pode? Hoje eu acho que tinha um milhão e meio, mais ou menos, de pessoas assistindo simultaneamente, se não me engano. Só ficou uma dúvida. Você, durante a sua fala aqui, você falou que teve um milhão e meio de acesso. Olha só como é que ele ficou. Olha a carinha, olha a carinha dele. E os números que estão saindo da live do Lula não chegam a isso, não. Falam em 6 mil. Simultâneos. Da onde você tirou esse número de milhão e meio? Pra gente só não ter uma informação deslocada. Não fui eu que pesquisei. Eu estava ouvindo umas pessoas conversando e falaram nisso. Mas não sei de onde que tiraram. Como é que um jornalista, ele pega uma notícia, uma situação que falaram pra ele e não pesquisa? Ele não vai conferir a fonte. Perdoe aí, porque eu não tô querendo. Não foi uma coisa que eu vi. Entendeu? Eu acho que esses números podem chegar, ou números bons, vão chegar já no YouTube, quando as pessoas assistirem depois. É verdade, vai chegar muito bem. Por isso que o Barbudo encerrou a live. Calma aí, meu querido. Tá aqui, ó. Sem audiência, o Barbudo abandona a live semanal. Enquanto isso, o nosso capitão, a última live dele, tinham mais de 204 mil pessoas assistindo. Mais de 200 e poucas mil no canal do filho do nosso capitão Eduardo. Chegou a quase 500 mil simultâneos. 500 mil na hora. Já passou pra mais de 6 mil e 5, 6 milhões aí. E essa situação sensacional. Mas calma lá que não acabou. Calma lá que não acabou. Olha só que coisa boa aqui. Olha só. Tem essa... Esse negócio aqui do supermercado. Um folhetozinho, né? Aqui embaixo você consegue ver, ó. Lá embaixo, ó. Não tá aqui a batata. C desce. Aqui tem a data, tá? Ali, ó. Promoções válidas. De 26 de sete de 2022 a 29 de sete de 2022. Tá aqui. Alho. 12 a 99. Batata inglesa. 2,89. Ah, o leite tava um pouquinho. Tô mais caro. 6,59. Tem leite nesse preço também hoje. É... Batata doce. 2,37. Morango. 3,99. É... Caraca. Banana. 3,79 o quilo. Repolho verde. 1,89. Cara, sensacional. A melancia que meu filho adora. 2,79. Né? E cadê? O pessoal vai querer falar o quê? Que isso aqui não procede, pessoal. O que é isso, rapaz? E o Luciano Huck, tá? Em 28 do 10 de 2022. Luciano Huck apoia Angélica. Após esposa declarar apoio no Barbudo. E o que aconteceu agora, 27 de 1 de 2024, esse ano, tá? Ele colocou assim, ó, pra pensar. Se uma empresa privatizada como a Vale tem este grau de ingerência, imagine as estatais. Isso é uma das raízes do nosso baixo crescimento e da nossa baixa produtividade. Isso precisa mudar se a gente quiser gerar oportunidade pra todos, pra valer. Mas o ano passado, como eu te mostrei, 28 do 10, ele tava lá tirando fotinho com o paiinho, apoiando o paiinho. E agora quer dar uma de arrependida, Luciano? Calma aí, meu amigo. Calma aí. Calma aí. Tem mais coisa pra eu mostrar pra você aqui. Vem comigo, pessoal. Vem comigo, tá? Olha só o Cleitinho, cara. Eu fiquei feliz com o Cleitinho, olha aí. O Cleitinho não usa plano de saúde do Senado. O político tem que usar o SUS. Hospital Público de São Paulo. Ô, Cleitinho. Opa. O que você tá fazendo aqui, rapaz? Cara, o menino pode pegar praia, né? Fui esse final de semana em Juqueí. Ele caiu no mar lá e meu ouvido tá tudo envolvido. O áudio tá meio baixo, mas ele tá falando que tá no Hospital Público porque ele não usa o plano do Senado. Tô conseguindo ouvir direito. Vocês não têm plano de saúde? Não tem. A gente tem o plano de saúde do Senado lá, mas eu abri mão dele. O plano de saúde do Senado você pode encontrar no Hospital do Brasil. No parque, no particular mesmo. Mas como não é só essa questão do ouvido aqui, tava aqui perto. Lembra? Vamos lá no hospital lá e valorizar o Hospital Público. Até porque eu sou público. Pode filmar, pode mostrar aqui o Hospital Público. Anda, vê. Pode jogar pra cima. Eu sou público. É, rapaz. Olha só, sensacional. E vamos rir um pouco, pessoal. Vamos rir um pouco. Eu trouxe isso daqui pra gente rir um pouco. Esse aqui eu não sei se é esse. Carilho, é esse aqui. Olha só. Quem não quiser assistir o vídeo, arrasta pra cima. Que ninguém é obrigado a ficar vendo meus vídeos, não. É isso aí. É bem isso. Porque hoje eu acordei com uma pica no cu dezenove ao redor. Quem é que ela falou? Quem se lembra aí de vocês? Que Bolsonaro... Ó, tava oferecendo isso pro peitista comer. Pros peitista comer, os eleitores de Lula. Puxadorzinho de carroça. Que a gente não gostou. A gente que votou em Lula não gostou. Bolsonaro tava dando foi a ideia. Bolsonaro não tava só com isso aqui, não. Bolsonaro tava com um bocado na mão. Porque burro, jumento, come o quê, meu povo? Burro, come o quê, burro? Come mato. O burro tem dinheiro pra comer abóbora? Não. Que é burro. É um jumento, é um animal que... Que votou em agente, que votou em Lula. Tem que comer mato mesmo. Porque veja bem, gente. A gente elegeu um vagabundo, um marginal. Presidiário. A gente botou, a gente tirou do poder. Parece que tá começando a bater o arrependimento. No meu ponto de vista, um, dois fatores são o preço. Das coisas. Agora eu vou te falar uma coisa. Esse senhor aqui, tá? É de tirar o chapéu. Gostaria muito de um dia conhecê-lo, tá? Dá um abraço nele. Falar que precisamos de mais pessoas como este senhor aqui. Olha o que ele falou, tá? Uma empresa estrangeira fez perguntas pra ele a respeito do agro. E ele deu a volta por cima. Fazer um pouco da sua parte. E aqui o senhor, como um habitante da região da Amazônia, não acha que o senhor teria também a sua parte para fazer? Assim como a China tem, os Estados Unidos tem. E o senhor dentro da pequena contribuição que o senhor pode fazer. É pergunta muito, digo assim, desculpa de responder. Mas é uma pergunta pra mim que ela vem muito, é uma perguntinha muito pequenininha. Porque vocês não entenderam ainda o quanto nós fizemos aqui. O quanto nós fizemos de bem pelo meio ambiente. Quando eu tenho mais da metade da minha área preservada, sem produzir, pra gerar essa tal, eu pergunto o que que os outros fazem. Eu pergunto assim, o que que você faz? Eu devolvo a pergunta dizendo o que que você faz pra... Qual é a tua contribuição para com o meio ambiente? Pois é. Acabaram com as florestas deles e querem agora regular a nossa, hein? Qual é a contribuição dos ambientalistas para com o meio ambiente? Qual é a contribuição dos governos europeus para com o meio ambiente? Nossa senhora, sensacional. Por que que eles não mudam aquela matriz energética de vocês? Por que que não mudam a matriz energética de Europa, de um modo geral? Então, qual é a contribuição que dão lá pra emitir, pra reduzir a emissão de gases poluentes? Então, essa é a pergunta que eu faço. Eu tô fazendo a minha parte, companheiro, mas muito bem feita. Se todo mundo fizesse o que os produtores brasileiros fazem, o mundo seria outro, com certeza. Porque nós não emitimos poluentes que nem vocês emitem. Eu digo assim, nós não emitimos. Aqui tem empresas da Noruega, na Amazônia, aí, explorando minério, fazendo regaço. Fazendo regaço e ninguém fala nada. Pois é, por que será? Por que será? E é essa mesma empresa que nos mete o pau. Esse mesmo governo norueguês que mete o pau, que critica o meio ambiente, que fala em sustentabilidade. Vai ver nas indústrias... E que quando o capitão tava sentado na cadeira, eles cortaram o fundo, eles davam pra Amazônia. Quer dizer, o problema não é a proteção da floresta. Porque se fosse, ele ia continuar dando fundo. E só falaria, olha só, vou continuar dando fundo, dando dinheiro. Eu só não concordo com quem está lá sentado. Mas, como eu tenho a pauta de proteger a floresta, é assim que eu vou fazer. As indústrias que eles têm aí, explorando minério, desses são sustentáveis. Então, é utopia ficar esse negócio aí, sabe? Eu acho que isso aqui é uma coisa assim. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Sabe? Então, essa conversa não é legal. Faça o que eu digo. Eu faço minha parte. Eu faço minha parte muito bem feita. Sensacional. Eles ficaram até sem resposta, né? Acabou a resposta deles. Acabou, acabou. Você veio dizer, é, a família Bolsonaro fizeram uma live, deu 400 mil. Mas tem 200 milhões, refei a soma de petista burro que disse que tinha menos de 1% da população assistindo. Imagine aquele jumento chamado Lula, o jegue, que só teve 5 mil. Farrar porcentagem agora, seu pau no cu. Ai, comeu o chuchu, comeu o chuchu. Teve menos sombra de alguma coisa. 400 mil não teve, imagine 5 mil. Tu, rapaz, a gente escuta o PT falar porque a gente não quer ser surdo. Não, a gente não escutava esse lixo abrir a... Ah, sensacional, cara. Ah, que isso, mano. Tem cada coisa boa aqui, ó. Peraí, é o Dixon, acho que eu vou colocar o Dixon. Aqui, é o Dixon, o Dixon. Boa tarde, meu povo. Eita! Boa tarde. Moisés de dueli. O vídeo não vai ficar extenso, né, pessoal? Pessoal, muito obrigado. Você que chegou até aqui, você é claro que assistiu o vídeo todo. Comenta, eu assisti o vídeo todo. Porque eu fui. Valeu! Boa tarde. Boa tarde.